Olá, primeira série! Estamos de volta com mais um vídeo-aula. É o professor Euler, professor de matemática. Estamos aí com a nossa primeira aula, né, do nosso livro didático. Então, já convido você a pegar o seu material, deixar aí de seu lado o seu material, porque você vai precisar, para começarmos a estudar o livro da Positivo, né? O livro que iremos estudar, né, será esse livro aqui, ó, esse livro, tá bom, pessoal? Então, já tenha em mão o seu livro, aí um pincel marcador, porque você vai precisar fazer algumas anotações e marcar também algumas informações adicionais aí na nossa aula de hoje, tá bom? Então, obrigado pela sua participação, continue assistindo. A cada vez que você assiste, você entende um pouco mais desse campo matemático, aprende mais um pouco sobre como e por que estudar matemática, né? Ela é importante no nosso dia a dia, ela é importante para o nosso crescimento educacional e também para podermos solucionar os desafios que virão aí no futuro, né? Com certeza, aqui, muito aluno vai aprender um pouco mais desse conceito matemático e aplicar na vida real. Bom, o nosso assunto do nosso livro didático, começamos a falar sobre conjuntos. Já dei para vocês aí uma aula de revisão sobre conjunto, já falei aí sobre algumas propriedades, algumas operações, iremos continuar. E como eu falei na aula de revisão, nós estávamos dando um ênfase para começarmos a falar do conteúdo e explorarmos um pouco mais, né? Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser dedicada às páginas do livro, das páginas 6 a 9. Vamos verificar aqui somente para confirmar, tá bom? É da página 6 a 9, isso mesmo. Essas páginas aí, elas são o início da nossa aula, né? Já falamos aqui um pouquinho sobre o tipo de conjuntos, qual é a definição de conjunto, qual é a definição mesmo, você já sabe. A definição de conjunto, você já tem aí na sua mente, que é uma coleção, né? Ou um grupo, né? De vários elementos, é essa definição de conjunto. Bom, pessoal, então, já que nós estamos falando sobre conjuntos, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Vou fazer o seguinte, nós iremos minimizar aqui a tela e vamos começar a falar do conjunto através dos slides aqui e fazendo um resumo breve daquilo que a gente vai trabalhar no nosso livro didático e depois partiremos para o nosso livro, tá bom? Vamos lá, pessoal! Bom, vamos lá! A nossa disciplina é matemática, como eu falei para vocês, né? Agora vamos falar sobre conjuntos. Bom, o que é um conjunto? Se formos pegar essa definição aqui, ó, conjunto, você pode observar que é representado aqui nesse diagrama e temos vários elementos, né? Esses elementos estão dentro aqui de uma chave, né? Esses elementos, eles fazem parte do nosso conjunto A. Então, os elementos aqui que compõem o conjunto A, nós observamos as figuras, eles fazem parte aí de todo esse diagrama, né? E esses elementos aqui unidos formam o nosso conjunto, ok? Então, essa é a nossa noção principal e inicial aqui da nossa aula de hoje, ok? A união, a coleção, né, de vários elementos formam o conjunto. Olha só! Se formos darmos aqui, como ênfase, a representação de um conjunto, ela é dada de três maneiras. Nós temos aqui, ó, através da enumeração, onde nós temos o N é igual a Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Alguém sabe o que significa isso aqui? É o conjunto das notas musicais, né? Muito bem! Aí é da forma enumerada. Tem a propriedade característica, olha aqui, o conjunto D, tal, que... Olha aqui, ó, igual a D, tal, que... Significa, essa barrinha aqui significa tal, que... Ou de modo que... D é o dia da semana. Então, qual é esse D? Pode ser qual elemento dia da semana? Ah, pode ser a segunda, pode ser a terça, pode ser a quarta, né? Então, aqui é a definição do conjunto D, né, do dia da semana. E também podemos representar através do diagrama de Venn, né? Como já estudamos o diagrama de Venn, aqui tem os elementos 1, 2, 3 e 4. E eles fazem parte de um conjunto. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, definição de conjunto podemos representar de três maneiras. Na forma enumerada, né? Por exemplo, conjunto de números naturais. N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao infinito, né? Na forma numérica, conjunto de números naturais pares. Então, N é igual a N mais 2, tal que N mais 2 é o nosso conjunto, né? E no diagrama, o naturais aqui ficaria representado através de um diagrama. Ok? Tranquilo? Vamos agora para o próximo tópico. Pessoal, quando é que eu utilizo relação de pertinência, de pertence e não pertence? Quando eu relaciono elemento a um conjunto, quando eu relaciono elemento a um conjunto, eu utilizo contido e não contido, né? Ou contém e não contém. Ok? Tranquilo? Essa noção básica você precisa saber por quê, professor? Porque através dessa utilização aqui desse símbolo, dessa simbologia, é que nós iremos fazer a nomenclatura e o estudo em relação aos conjuntos e os elementos. Ok? Tranquilo? Já sabem isso aqui, né? Agora nós iremos para o nosso livro didático. Acompanhe aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Aqui estamos de volta com os conjuntos já no livro didático. Então, pegue seu livro didático aí e acompanhe o professor Euler. Olha só. Noção de conjunto e conceitos fundamentais, né? Com base na questão a seguir, discutiremos assuntos que você já estudou, com algumas noções de conjuntos e operações entre eles. Na sequência, trabalharemos com outras ferramentas fundamentais para a resolução do problema proposto, né? Então, nós temos uma questão de Enem, né? Vocês podem observar uma questão de Enem. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em uma das línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola, ao acaso, e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Professor, probabilidade? Como assim eu estou estudando probabilidade? Não, eu estou estudando conjunto. Pessoal, observem que há uma relação aí, ó, do assunto de probabilidade com conjunto. E como é que eu irei utilizar, professor, nesse momento aí, a probabilidade? Pessoal, observem que é justamente a interseção desses elementos dentro do conjunto é que vai fazer a utilização da probabilidade. Qual é o total de alunos? 1.200. Quantos gostam de que falem inglês, né? Quantos falam inglês, desculpem? 600. Quantos falam espanhol? 500. E 300 não falam qualquer um dos idiomas, ou seja, 300 aqui. Mas, professor, se somarmos isso aqui, ó, 600 mais 500 mais 300, nós vamos encontrar 1.400. Por que é mais alunos do que o total da escola? Essa pergunta, ela é muito importante. Por quê? Porque há uma interseção, há alunos que gostam de um curso e alunos que gostam de outro, né? E é através da probabilidade que nós iremos responder essa questão. E qual é a probabilidade? A probabilidade de acontecer um evento é dada pelo número de casos possíveis, né? Sobre o número de casos favoráveis, ou número de casos possíveis, favoráveis e possíveis, né? O N de P, né? A nossa P A é igual ao N de P sobre N de S, ok? Então, vamos lá para a próxima página. Bom, então, olha só, continuando aí, nós temos aqui, ó, possível resposta da pesquisa. Note que a pesquisa feita pode ser respondida pelos alunos dessa escola de quatro maneiras diferentes. Eu falo apenas inglês, eu falo apenas espanhol, eu falo as duas línguas, ou não falo nenhuma das duas línguas. Existem quatro possíveis respostas aqui para essa pergunta. Bom, analisando os dados, o enunciado problema traz a seguinte passagem. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 dos alunos falam inglês. Então, observem aí, pessoal, que nós podemos representar esses elementos através de um diagrama, né? 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Se somarmos a quantidade, vamos encontrar 1.400, como eu falei anteriormente. Mas, professor, por que a quantidade de alunos aí está maior do que a quantidade que o enunciado nos traz para nós? Pessoal, é essa parte que nós iremos responder assim por diante. Olha só. Mas por que está acontecendo isso? O número obtido foi maior do que o número de alunos que responderam a pesquisa. Porque mesmo os alunos podem ter sido considerados duas vezes na contagem. Alguns podem estar numa contagem e na outra, né? Que é a interseção. Então, há alunos que falam os dois idiomas e foram contados tanto no grupo dos alunos que falam inglês, quanto no grupo que falam espanhol. E isso está gerando o erro que percebemos anteriormente. Como vimos na análise anterior, há um grupo específico para os alunos que falam dois idiomas. Bom, então nós vamos retomar aqui um conceito de probabilidade. Como eu falei para vocês, a probabilidade de envolver o evento A, o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, né? Essa relação é valida para apenas o evento equiprovável, ou seja, que tenha a mesma probabilidade de acontecer. Bom, essa razão junto com os conceitos que você estudará a partir de agora é suficiente para responder a questão proposta. Por quê? Porque nós iremos falar aqui sobre conjuntos, né? Então, probabilidade, como assim, professor? O que é probabilidade? Provavelmente, já estudei isso, você lembra disso? Bom, se você não lembra, professor, aqui, ó, com o livro, junto com o livro, trouxe aqui mais uma condiçãozinha, né? Para você representar ou relembrar esse conceito, ok? Bom, vamos para a próxima página para falarmos um pouquinho mais sobre conjuntos. Vamos lá! Bom, observe, professor, o que eu preciso aprender aqui nesse capítulo para poder resolver essa questão? O que eu preciso aprender? Pessoal, situações como apresentar anteriormente podem ser resolvidas utilizando a ideia de conjuntos e algumas operações. Como eu já falei para vocês várias vezes, né? É que utilizamos aí a interseção, né? A união de conjuntos, a interseção, ou a relação de pertinência, ok? Então, entendemos como conjunto, o que é conjunto? Olha aqui, ó, novamente a definição de conjunto. Uma coleção ou um grupo qualquer de objetos. Os objetos que formam essa coleção são denominados elementos de conjunto. Bom, eu vou dar um zoom aqui no nosso livro didático para ficar mais claro aí essa questão, tá? Vamos dar um zoom. Bom, perfeito. Então, olha só. O que nós entendemos nessa unidade? Podemos representar alguns conjuntos elencados, esses elementos, entre chaves, separando por vírgula ou ponto e vírgula, né? Considere cinco alunos que responderam a pesquisa. A Carolina Ribas, o Bernardo Alves, Andressa Jobim, Fernando Gomes e Janaína Batista. Vamos chamar de A o conjunto das letras iniciais do nome desses alunos. Representamos esse conjunto da seguinte maneira. Olha aí, ó, o conjunto A, chamamos de conjunto A, certo? CR. Quem é CR, professor? É a Carolina Ribas. Quem é BA? É o Bernardo Alves. Quem é a J? É a Andressa Jobim. F e G é o Fernando Gomes. E J B, Janaína Batista. Se alterarmos a ordem em que indicamos as iniciais do nome, o conjunto A será o mesmo, né? Continuamos. Então, a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Se aplicarmos essa propriedade aí da matemática. Então, em um conjunto, a ordem que os elementos são apresentados não importa. Então, por exemplo, se aqui tivesse o B, o A, o A, J, não teria problema, né? A ordem não vai alterar nada no conjunto aí, tá bom? Isso, não esqueçam, num conjunto limitado, né? Porque não tem como a gente representar um conjunto, por exemplo, os naturais aqui, né? Do infinito para o zero. Não tem como, né? Só podemos fazer isso num conjunto finito. Bom? Então, olha só. Em um conjunto, no caso aqui nós temos o conjunto E, J, B, F, G, BA, J, CR, né? Como é um conjunto finito, ou seja, que tem fim, podemos representar dessa maneira. Os conjuntos A e E são iguais, pois têm os mesmos elementos. Indicamos essa igualdade da seguinte forma. Então, aqui existe uma igualdade entre conjuntos. Por exemplo, se o conjunto A fosse 1, 2, 3 e o conjunto B fosse 3, 2, 1, eles seriam iguais. Por que eles são iguais, professor? Porque eles têm os mesmos elementos, ok? Tranquilo? Então, dois conjuntos são iguais quando têm os mesmos elementos. Essa é a definição de igualdade entre conjuntos. Não esqueçam aí, pessoal. Igualdades entre conjuntos. Bom, como eu falei para vocês lá no slide, existem outras representações de um conjunto. São três aí, ó. Por meio de uma propriedade, A é igual a X tal que X é um número natural menor que 10. Olha aí, ó. X tal que. Então, o símbolo significa tal que ou de modo que. Eu irei utilizar aqui com vocês tal que, tá bom? Vamos fazer o combinado. O professor Euler vai utilizar aqui a linguagem, esse símbolo aqui, ó. Tal que, tá bom? Então, por meio de uma propriedade, A, X tal que X é um número real ou número natural menor que 10. Quais são os números naturais menores que 10, pessoal? Tá aqui eles, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a nossa limitação aqui desse conjunto, né? Ela foi aplicável e está representado aqui através da apresentação dos elementos, né? Aqui na forma numérica. E, por meio do diagrama, nós temos aqui os elementos, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Através de um diagrama, aqui nós temos o conjunto A, ok? Então, existem duas maneiras, ou três maneiras de representar. Por meio da simbologia aqui da notação, nós utilizamos essa palavra aqui chamada de forma algébrica, né? Da forma numérica e da forma aqui de geometria, né? Nós utilizamos aqui o diagrama, ok? Ou mais conhecidamente como diagramas, tá bom? De vem. Bom, então pessoal, nossa primeira parte aqui de conjunto, nós relembramos vocês. Sobre pertence e não pertence, sobre contido e não contido, e sobre representação de um conjunto, né? Três tópicos bem importantes aí para vocês utilizarem aí na nossa aula, né? E na resolução de atividade. Só lembrando a vocês que na aula de hoje, provavelmente você não terá atividade. Por qual sentido? No caderno, né? Porque na nossa última aula de sexta-feira, né? Nós teremos a nossa aula com as questões do livro, questão do caderno, né? Nesse primeiro momento, nós estaremos trabalhando apenas o livro didático e o caderno. Nas próximas semanas, trabalharemos aí o livro didático, o livro de atividade e o caderno, ok? Vamos dar continuidade e vamos para a próxima página. Agora nós iremos para a página 9. Acompanhe aí, pessoal. Bom, continuando aí, nós iremos falar agora sobre a relação de pertinência. Lembra agora há pouco que eu falei lá no slide que eu fiz um resumo breve para você já entender o que a gente ia estudar? Então eu mostrei para vocês, né? Que dentro aí desses elementos, deixa eu só maximizar aqui a tela. Dentro dos elementos aqui, nós quando utilizamos a relação de pertinência, né? De pertence e não pertence. Vamos lá. Vamos considerar o conjunto A descrito anteriormente, né? O conjunto A formado pelos elementos CR, BA, AJ, FG e JB. Com as iniciais CR, é um elemento do conjunto A, né? Então, o CR, ele é um elemento do conjunto A. Dizemos que o elemento CR pertence ao conjunto A e indicamos como CR pertence ao conjunto A. Mas, professor, o senhor falou que a gente não pode usar letras maiúsculas para representar elementos. Não. Eu falei que não podemos utilizar letras minúsculas para representar o conjunto, tá bom? Mas o elemento eu posso representar por letras maiúsculas sim, ok? Bom, por outro lado, como AM não são iniciais de um nome que está no conjunto A, temos que AM não pertence. Então, é aquela situação, né? Por exemplo, o número menos 4, ele pertence ao conjunto dos números naturais, pessoal? O número menos 4 pertence? Não, né? Então, nós utilizaríamos não pertence. Se fôssemos falar 10 sobre 5 pertence ao conjunto dos números inteiros? 10 sobre 5 pertence, porque está na forma de fração. Então, utilizaremos a simbologia de pertence, ok? Tranquilo? Beleza! Vamos agora dar continuidade ao nosso assunto. Quando um elemento X, esse X que ele está falando, é qualquer elemento, tá bom? Não esqueçam disso. Satisfaz as propriedades que caracterizam o conjunto A, dizemos que X pertence ao conjunto A. E indicamos que o X pertence a A. Caso contrário, dizemos que o elemento X não pertence ao conjunto A. E indicamos que o X não pertence a A, ok? Então, pertence, não pertence. Só podemos utilizar esses dois elementos, né? Essas duas simbologias, quando relacionamos elemento a um conjunto. Não esquecendo, elemento a um conjunto e pertence ou não pertence. Bom, temos também a relação de inclusão, pessoal. Relação de inclusão. Considere os seguintes conjuntos. A. Temos aí o conjunto A e o conjunto B, certo? O A é composto por CR, BA, AJ, FG e JB. E o conjunto B, AJ, FG e JB. Observe que todo elemento de B pertence a A. Nesse caso, dizemos que B está contido em A ou que B é um subconjunto de A. Bom, eu vou dar aí um tempinho para a gente respirar, para a gente entender um pouquinho isso aí. Vamos lá, pessoal. O que é contido e o que é não está contido ou subconjunto? Pessoal, está contido significa que está dentro de algo, certo? Está dentro de algo. Por exemplo, olha aí, ó. Manaus é capital do Amazonas, né? Manaus está contido no Amazonas? Sim ou não? Sim, né? Então, Manaus é um subconjunto do Amazonas. Agora, se eu falar o contrário a essa frase, olha o sentido que vai virar. O Amazonas está contido em Manaus? Aí seria diferente. Por quê? Porque o Amazonas não está contido em Manaus. E sim, Manaus está contido em Manaus. Observem aqui, ó, como um diagrama para você entender o que eu estou falando. Olha só. Digamos aí que o Amazonas é essa parte toda aqui de verde e Manaus é essa parte de laranja, né? Olha só. O Amazonas, ele está contido aqui dentro de Manaus? Não, né? Mas Manaus está contido no Amazonas. Então, temos aí, ó, dois conjuntos, né? Bem importante para a gente relembrar e também fazer essa diferença, né? De quando está contido e não está contido, ok? E qual é a simbologia, professor? Dados dois conjuntos A e B, dizemos que B é subconjunto de A se todos os elementos de B pertencem a A. Bom, observem aí, ó, por que que Manaus, por que que o Amazonas não está contido em Manaus? Porque o Amazonas é composto por vários municípios, né? E, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Itacoatiara, Capiranga, eles estão dentro de Manaus? Não, né? Mas Manaus está dentro do Amazonas, que faz parte dos municípios do Amazonas, ok? Esse é um exemplo bem prático, né, pessoal? Você consegue entender o que é relação de inclusão quando você tem um exemplo desse prático, né? Bom, olha outro exemplo aí para você situar no nosso conteúdo. Vamos dar um exemplo aqui de pertence e não pertence de inclusão. Olha aí, ó, a primeira série pertence ao conjunto do ensino médio? Sim, né? Temos várias, digamos assim, várias primeiras séries, então pertence ao conjunto aí do ensino médio, ok? Agora, se fôssemos falar em relação de inclusão, professor, na nossa escola, Como é que a gente ia tratar a relação de inclusão? Ó, se pegássemos assim, ó, os alunos do El Shaddai, eles estão contidos, né? Estão contidos nos alunos do Amazonas, né? Eles fazem parte do conjunto dos alunos do Amazonas. Aí sim, aí estaria utilizando a inclusão, porque estamos relacionando conjunto a conjunto, né? Bom, então, nesse caso aí, pessoal, Manaus, ele é um subconjunto, né? Vamos pegar aqui essa parte aqui. Manaus, ele é um subconjunto do Amazonas, correto? Bom, operações com conjuntos, eu ainda não vou começar a trabalhar com ele, Porque no nosso próximo encontro, a gente vai estar explorando mais as operações com conjunto. Mas não precisa ficar com a reação que nem aqui a nossa coleguinha aqui, né? Não precisa ficar preocupado das operações com conjuntos que não é difícil, tá bom? Basta você prestar atenção na aula do professor, explorar aí os exercícios do livro, Tentar fazer algum aí se você já consegue, né? Ah, professor, mas se eu não passou atividade, mas não custa nada você tentar já ver o que você vai estudar, Dar uma folhada no seu livro de tática, porque é importante que você saiba um pouquinho, né? Dar uma lida aí no assunto antes de começar a aula, não se limite apenas na nossa aula, Só estudar na hora que o professor está dando aula aqui, não, gente. Estudem em outros horários, porque é muito importante aí para o seu crescimento. E eu tenho certeza que você vai só se dar bem, né? Só se dar bem fazendo aí esses estudos adicionais, né? Sem ser um livro também, pode pegar uma aula no YouTube, pode pegar um livro aí que você tem em casa guardado, Que já está ali esquecido, né? Mas se você pegar aí, eu tenho certeza que tem muita informação aí de matemática. Livro de matemática, tá bom? Vamos lá. Bom, então o que estudei até aqui, né? O que nós estudamos até aqui? Nós falamos, vamos lá falar aqui do nosso assunto geral. Nós falamos sobre a definição de conjuntos, né? Utilizamos exemplos da probabilidade que é utilizada aqui em conjuntos, né? Falamos sobre a representação do tipo que pode ser representado o conjunto. Eu não citei aqui exemplos, mas no nosso próximo encontro, tenho certeza que eu vou trazer exemplos de exercícios. Aí nós vamos dar mais ênfase. Porque essa parte aqui de hoje, da primeira aula, é uma aula introdutória, que você vai começar a conhecer o assunto, explorar o seu livro, ver aí as páginas que nós vamos estar trabalhando, né? Eu tenho certeza que você já está pronto para dar um prosseguimento nesse primeiro bimestre e com certeza ter um bom aproveitamento aí na disciplina de matemática, né? E nas outras também. Bom, também falamos da relação de pertinência, né? E de inclusão, de quando utilizar o pertence e não pertence, de quando utilizarmos o contido e não contido, do contém ou de não contém, né? Então, essas primeiras ideias, as primeiras relações que nós iremos utilizar no nosso conceito de conjuntos vai ser muito importante para você aí do outro lado da telinha que está me assistindo agora. Principalmente por quê? Porque quando chegarmos aí, ó, sobre as operações com os conjuntos, você já vai saber do qual contido estamos falando, de como vamos utilizar a relação de pertinência, né? E com certeza você vai estar ligadinho na aula do professor Eula, né? Porque o importante é que você saia daqui dessa aula de hoje já com uma informação adicional aí, né? Que a sua mente lá possa brilhar com as informações que estão sendo dadas aqui nessa aula de hoje. Ok? Bom, pessoal, então vou relembrar mais uma vez o que nós estamos falando. falando sobre conjuntos. Ainda não chegamos a explorar os conjuntos numéricos, nós estamos falando dos conjuntos de uma forma geral, né? Professor, como assim na forma geral? São todos os conjuntos, né? Qualquer noção de conjuntos estamos falando aí sobre o nosso conteúdo. Nós não estamos limitando o que conjunto estamos falando. Agora, quando nós limitamos o conjunto, aí sim você tem que ter cuidado. Por exemplo, os naturais, eles não têm números negativos, eles não têm números que são divididos, né? Eles são só números, no caso, de zero ao infinito. São só números positivos, né? Bom, os números, por exemplo, os números inteiros, né? Os números inteiros são negativos e positivos. Você já sabe disso, né? Temos também os números racionais. São aqueles números que podem ser representados através de frações. Então, esses tipos de conjuntos que eu estou falando são conjuntos numéricos. Mas aqui, em relação a conjuntos que é falado de uma forma geral, você precisa aprender somente aí sobre relação de inclusão, o que é um conjunto, quando utilizar o diagrama de Venn, o que é união, interseção, que nós vamos estar explorando um pouco mais aí no nosso conteúdo programático desse bimestre. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, lembrando a você, qualquer dúvida que você tiver, o professor Euler está pronto aqui para te atender, tirar a sua dúvida, ajudar você na atividade, ajudar você a explorar esse campo matemático e deixar você aí, ó, de boa com a matemática, que é esse o meu objetivo, que você fique de boa com a matemática. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, nós vamos finalizar nossa aula por hoje. Vamos deixar bem claro para você que não teremos atividade no caderno na aula de hoje, porém, nas próximas aulas nós vamos ter sempre uma atividade extra aí no caderno, tá? Para você fazer e somar conhecimento. Mas na próxima encontro, deixarei aí uma atividade no livro, tá? Só exploramos hoje as primeiras páginas e na próxima aula nós teremos a atividade, tá bom? Fiquem todos na paz, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, com bastante inteligência, com bastante sabedoria, né? E que possamos conseguir aí almejar todos os nossos objetivos, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!